A criptomoeda Shiba Inu e o Token Boney também está sendo aí visada pelas baleias agora logo depois de sair o anúncio da Shibari O Beta está disponível ao vivo para as pessoas poderem aí experimentar Galera, vamos ver essas notícias e mais notícias sobre o mercado de criptomoeda e também sobre a situação do Banco do Vale do Silício Vamos dar uma olhada nessas informações, não esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever aqui no canal é muito importante Então pessoal, o Shiba Inu vem ganhando uma pequena alta logo depois do anúncio do que os Estados Unidos E ajudar ali a consertar o banco do Vale do Silício E logo depois também o Bitcoin vem com movimento de alta Então quando o Bitcoin sobe, eu já falei para vocês, quando o Bitcoin sobe O Shiba Inu é influenciado pelo preço do Bitcoin, não sei porquê, mas o Bitcoin sempre traz o Shiba Inu para cima Então podemos ter nova corrida atrás do Bitcoin por causa da situação lá do banco E o Bitcoin está sendo cotado aí para chegar a mais de 27 mil dólares, galera Depois dessa situação aí do Vale do Silício aí com o banco ali, Silício Vale Bank, né? Então pode ser uma cascata aí para que os investidores corram atrás aí do Bitcoin e se protejam Porque o Federal Reserve ali, que faz parte dos bancos americanos ali, eles controlam a taxa de juros E eles prometeram pagar todas as pessoas aí que levaram algum calote no banco Porque o banco ali não tem liquidez para pagar a galera E nisso a galera está resolvendo o quê? Esperando aí o Federal Reserve pagar eles para depois aí já comprar em quê? Em criptos, tá? E o Bitcoin vai fazer o quê? E vai se sobrevaler, porque o Bitcoin é uma criptomoeda aí que é segura perante os caras ficarem sem banco Agora eles estão com medo de ter outros bancos a quebrar Então o que eles fazem? Jogam em Bitcoin ali e protegem um pouco do seu dinheiro E com isso o Shiba Inu vem ganhando valorização E pode ganhar mais valorização caso o Bitcoin mesmo ultrapasse ali a casas dos 27 mil dólares E também o CZ da Binance aí está falando em adquirir algum banco E também fazer um investimento de mais de 1 bilhão em dólares Em Tether, em USDT Tether, em Ethereum, em Bitcoin e em Burge Então ele quer aumentar mais a posição ali nessas criptos E aí com isso o Token Boney vem ganhando aí aumento de preço e ganhando mais baleias Com esse aumento aí dessas posições dos investidores E o Boney, as baleias estão interessadas de acordo com o Interblock Por causa aí do lançamento da Pupnet e da Shibar Isso daí fez com que o Boney ganhasse mais investidores 125 milhões de tokens aqui ó 126 milhões de Boney, cerca de 54% da oferta total No entanto, no dia do Pupnet foi lançado de 11 de Março E o preço das carteiras aí detiveram mais Boney, colocaram mais Boney para as carteiras Isso aí vem sendo um aumento aí dos caras aí em cima da criptomoeda Boney Sabendo que aí a Boney pode ser o principal Gasly da Shibar E pode elevar o preço aí do Token Boney Outra informação interessante é que é provável que grandes investidores estão decidindo aproveitar a queda do mercado A queda do Boney, que o Boney é uma queda Para conseguir aí ter mais valorização no seu portfólio Então vale muito a pena aí comprar Token Boney Colocar Boney na carteira E aí também eles estão de olho no Shiba Inu Que o Shiba Inu também sobe conforme o Bitcoin sobe, como eu falei para vocês E outra coisa que está acontecendo com Shiba Inu Uma corretora japonesa muito grande aí Diz que tem ali um feedback para listar o Shiba Inu Para quem não sabe, as corretoras ali Corretoras que estão ali na Ásia, elas são muito grandes Nós temos corretora da Índia Temos corretora ali daquela parte asiática da Coreia, do Sul E agora dessa vez a corretora japonesa aí Uma mais grande corretora A Okakoin do Japão Diz que tem interesse sim em listar aí a criptomoeda aí Shiba Inu A Okakoin faz parte do grupo Okaxi Só que ela trabalha separada dentro ali da... Dentro da corretora Okaxi internacional Ela trabalha mais para dentro da Ásia mesmo Então conforme relatado, eles podem listar o token SHIB A partir de 28 de fevereiro Eles falaram em fazer uma listagem Então nós já estamos em março Então possivelmente eles já devem estar preparando essa listagem, tá? E também eles falaram que estão de olho sim no Boney Também pode ser que o Boney ganhe listagem mais listagens ainda A gente fala sempre que o Boney vem ganhando listagem E dessa vez o Boney pode ser visado por mais corretoras Lembrando para vocês que o token Boney deu uma correção grande ali E agora está pegando uma pequena alta junto com o Bitcoin também Mas o Boney vem ganhando listagem Então ele pode ganhar listagem aí em outros corretoras maiores Por enquanto ele está em poucas corretoras Ele tem espaço Que nem o irmão dele que é o Shiba Inu De ganhar muito mais listagem Ganhar várias e várias aí E o que eu estou falando para vocês aí Agora sobre o Vale do Silício Vamos falar novamente aqui sobre o Vale do Silício E mais informações aí Sobre o que o Federal Reserve está fazendo, galera É importante vocês saberem disso O que acontece com o Banco do Vale do Silício Como ele quebrou Está gerando, causando medo As investidoras nos Estados Unidos Eles estão com medo que outros bancos quebrem Então a quebradeira seria geral Porque olha aqui, olha aqui os top 10 bancos dos Estados Unidos Tem uma JP Morgan com 3 bilhões aí 3 trilhões na conta Banco da América 2 trilhão Citibank 1.7 trilhão Hells Fargo 1.7 West Bank 591 bilhão Aqui para baixo só bilhões Gold, Macex, Macex 513 bilhão Então se quebrar mais algum outro banco desse aqui, galera Seria aí uma catástrofe financeira norte-americana E aí a corrida pelo tesouro da blockchain Que é o Bitcoin Seria muito grande E aí, claro que elevaria patamares aí É bom a gente ficar olhando essas notícias e informações de última hora Porque elevaria a patamares muito maiores O BONE, o SHIB e outras criptos que estão embaixo do Bitcoin Porque a corrida pelo Bitcoin seria enorme E já está acontecendo isso aí, galera Então isso aí está se confirmando essa corrida aí A gente vê o Bitcoin passando de 24 mil dólares Tentando romper a casa dos 25 ali Para se manter acima dos 25 e buscar, quem sabe, os 30 mil dólares E aí também tem o Polycomatica que vem disparando Outras criptos, então fique ligado no mercado Caso os caras corram muito mesmo para as criptomoedas aí As criptomoedas vão se valorizar muito E vão ser uma proteção do dinheiro aí Para quem tem dinheiro em bancos Então é bem interessante a gente saber dessas informações Então como eu digo para vocês, pessoal O Bitcoin é a maior proteção financeira que existe Decentralizado, desvinculado a bancos Então se você tem uma grana meio grande aí E você está com medo de investir em outras criptos aqui para baixo Você pode deixar em Bitcoin para se proteger A gente viu o caso do SDC aí Que perdeu a disparidade com o dólar E agora você tem a proteção aí, é claro No Bitcoin aí seria uma proteção boa mesmo Que o Bitcoin corrija Lá no futuro, sim, ele vai valer muita grana Então o Bitcoin, é claro Dependendo do portfólio que você tiver A quantidade que você tenha na mão Compensa muito você ficar exposto Só em Bitcoin guardado aí Por um certo período aí E se proteger Investir, é claro, um pouquinho em Shiba Inu aí Arriscar uma alta gigante aí com a Shibari E também o token bônico Porque a gente espera assim que rompa as eras aí O Shiba Inu e dê valorização na frente com a Shibari E assim a gente consiga construir um portfólio maior Quando estabilizar a situação financeira mundial Então se você tem muita grana O conselho que eu dou para você Você deixa a maior parte em Bitcoin, galera Mesmo que ele caia para uns 19 mil dólares Caso ele caia Porque parece que não vai cair Você vai estar protegido E o restante você investe aí Daqui para baixo aqui Faz sugerenciamento de risco, galerinha Então vou ficando aqui com o vídeo Não esqueça do like E é isso aí, galera E valeu